MÚSICA 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 Quem é o Mangualde enquanto jogador? O Mangualde é um jogador que o pronto-os que o outro passou, deu tudo no qual do clube e está sempre disposto para ajudar a equipa e trabalhar e não vai fugir disso. Com formação no Sporting, com algumas passagens na 1ª Liga, nomeadamente no Passos Ferreira, essas equipas, essas passagens ajudaram a crescer enquanto jogador? Claro, em todos os clubes aprendi muito e os anos que passei no Sporting, na formação, onde cresci como jogador, como homem, fez-me crescer. E depois uma experiência inesquecível na 1ª Liga, no Passos Ferreira, onde se joga ao mais alto nível do Sport Português, onde quer se queira, quer não, treinando, jogando, ganha-se um ritmo competitivo, uma estaleca muito maior. Depois dessa passagem na 1ª Liga, abraçaste um projeto, aliás dois, um no Chipre, no Doxa, e outro em Angola, com o Recreativo de Kaala, e quais são as impressões que tens dessas épocas que passaste em Angola e no Chipre. São dois países completamente diferentes, um país desenvolvido, pode ser paradisíaco, praias, e um país em vez de desenvolvimento, mas com muito potencial Angola, esse aspecto tem um potencial humano muito bom e tem que ser trabalhado. Foi uma experiência muito boa, três anos em Angola, onde cresci, onde vi coisas que, é um país terceiro do mundo, onde se vê o 8 e o 80, onde fora de futebol, principalmente, se esquece muito. E acho que é um país que, a ter em conta, porque o nível de mão de obra dos jogadores, tem um potencial enorme, tem que ser trabalhados e está-se a trabalhar muito bem em Angola. O Chipre, é um país da Europa, onde já se trabalha bem, muito bem, tem muita qualidade no campeonato, e tem-se vindo a ver, pela seleção de Cipriota, os resultados que tem vindo a fazer. Em campo, qual é a posição que mais gostas de ocupar? Eu, desde a formação de Sporting, fui lateral-direito, mas faço, muitas vezes, já não faço ferreira, porque não digo que fiz lateral-esquerdo, e é um poder ajudar, assim, a minha posição é lateral-direito, lateral-esquerdo, mas quando eu puder ajudar o míster, estou aqui para ajudar o máximo possível o clube, e dar o máximo. Como é que surgiu a possibilidade? Eu já tinha falado com o Sr. Loureiro, já tinham surgido algumas conversas, fomos mantendo as conversas e, então, o Sr. Loureiro fez uma proposta onde não pude recusar. Quando eu vim de Angola foi para estar perto da família, aqui há um clube que me vai dar esta estabilidade, perto da família, onde tem um projeto muito bom, em que eu quero participar, pessoas ambiciosas, pessoas que, de enaltecer, estão a ir buscar muitos jogadores do distrito de Viseu, onde há muita qualidade, nós temos muita qualidade aqui em Viseu, e já damos parabéns ao clube, ao Presidente e ao Ministro, por estarem a apostar nas pessoas do mundo do Viseu, no distrito, que têm muita qualidade. O que é que podes prometer aos adeptos? Como eu disse, quando comecei a entrevista, Mangualdo é um jogador que deixa tudo em campo, trabalha, e é isso, trabalhar, para ajudar a equipa, para ajudar o clube, o Mister, e é isso que eu prometo aos adeptos, e estejam sempre connosco, para, de semana a semana, estarmos no nosso melhor, e eles apoiarem-nos sempre, e Mangualdo vai dar, cada semana, cada jogo, o professor Máximo, para ajudar o clube. Então, bem-vindo, e boa sorte. Obrigado eu, e ao Presidente, a toda a direcção, e ao Ministro que estão dando esta oportunidade, muito obrigado. Obrigado.